Corre, Alfa, acelera bem lá. Vem um patinado e corre atrás do Alfa, tropa. Pronto, igual eu tô na base, igual eu tô seguro. Qualquer coisa eu entro pra dentro da porta e acabou. O patinado não me pega. Toma, tomou nove. Tomou mais nove. Minhas contas já foram dezoito. Meu Deus... Ih, caiu, socorro. Colocar fundo na tropa, não vou colocar fundo na sua não. Meu Deus... Ih, lá não um patinado. Tomou... Nossa, eu tô quase morrendo aqui já, tropa. Vem, 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 seu bosta. Vem, vem. Toma, tomou, tem de nove. Vinte e três, mais vinte e três. Chuva de vinte e três. Vem aqui, seu bosta. Oxi. Ué? O que é isso, tropa? Cadê o patinado? Uai, tropa, cadê esse patinado? Ficou invisível. Eu vou entrar aqui pra dentro. Vou rir a vida rapidinho. Acelera, Alfa, tampa logo essa porta. Aqui, aqui na porta, tropa. Toma, não morreu, não vou passar. Tira esse peito, Alfa. Não morreu com ele nenhum, Alfa. Tá só, Alfa, bem. Pá, aqui, Alfa. Não morreu com ele nenhum. Toma, agora morreu. Ih, morreu com o alfa, Alfa, que não respeitava bem. E é outro patinado. Esse bug aqui, galera, dessa antena que fica aí, ela acontecia só com aqueles boots farmadores, né, tropa? Que ficava no... farmando no jogo, né? Os boots do próprio jogo, né, tropa? Agora tá acontecendo com os patinados também, né? E é só a gente abrir o BR, né, tropa? O que tá acontecendo isso daí? Deve ser algum tipo de skin, galera. Porque aqueles boots, acontecia isso por causa da skin, né? Porque como você baixa o jogo e não baixa o pacote de skin... Ó o patinado aqui fora. Vem, seu bosta. Toma. Nossa, tomou 53 ainda. Bom, pelo menos me ajudou, né, tropa? Porque eu... Eu ia dar liberação, né, pra eu nascer aqui perto. Ai, eu nasci num lugar bom. É aqui mesmo onde eu vou raidar as bases, galera. Aqui, ó. A gente tem uma base a mais. Essa aqui não tava aqui, não. Bom, pelo menos tá uma porta de ferro, né? Opa, essa aqui tá upando pra ferro. Tem as paredes de ferro já, né, tropa? Então, aqui, ó. Vai dar essa aqui mesmo, galera. Fazer uma torra aqui pra mim ficar escondido até que fabrica as bombas. Eu tenho que ficar com as bombas certinho na mochila, né, tropa? Porque senão, na hora que eu raidar e colocar as bombas, eu já tenho que raidar logo o gabinete, né, tropa? Porque tem muita base aqui perto. Então, na hora que eu tiver raidando uma, eu posso tomar counter raid. Oh, meu Deus do céu. Ainda pulei errado, tropa do céu. Ó, essa aqui tem bastante luz, tropa. Tem um luzzinho. Vou raidar isso aqui mesmo, galera. Vou raidar pela parede aqui mesmo. Tá tudo aberto ali embaixo, pelo jeito. O cara tá upando pra ferro, ó. Beleza, explodiu. Agora corre pra dentro. Tem que ser rápido, senão o cara nasce aqui na base. Olha a cama ali. Ele tá dormindo. Ih, pra ti não. Dormiu, velho. Dormiu e já sabe, né? Acordou na praia. Ô, meu Deus do céu. Agora não sei colocar a parede. E aí, ô pai do céu. Bom, só um tá dormindo, né, tropa? Pode ser que eles estão jogando em duo, né? E o outro pode dar liberação nascer aqui na cama, né, tropa? Bom, só tinha uma cama. Acho que não tá em duo, não. Beleza, pronto. Vamos ver se tem luz, né, tropa? Bom, pelo menos cartão verde, né? A gente começar... Apesar que na hardware não tem nenhum cartão verde, né, tropa? Geralmente tem o cartão verde e azul. E depois, quando dá a quarta-feira que atualiza o jogo, e aí ela muda, né, de azul e roxa. Então eu fiz a base ali em frente, imaginando que fosse verde e azul e o cartão. Aí eu juntasse bastante cartão azul e roxo. É, bastante cartão azul. Aí quando eu desse a atualização de quarta-feira, né, tropa? Aí eu fazia só a sala roxa, né? Porque eu teria bastante cartão azul. Bom, é isso aí, tropa. Vamos raidar a outra base aqui da frente. Eu fiz um quartinho aqui, né, galera? Nesse quadradinho. E guardei o luz todo ali, né? Então eu vou raidar primeiro essas bases aqui do lado. E aí depois eu junto ali. Vou aqui pegar o todo o luz que eu guardei. E vou embora pra base, né, tropa? Ah, vamos! Ah, demora aqui pra fabricar as bombas, quando você tá com pressa. Meu Deus, falta uma ainda. Nossa, só falta os caras da liberação e nascer aqui na base, né, tropa? Imagina que nem tinha visto essa outra porta aqui, né? Pra mim, uma voz já ia dar direto no loot. Ah, mano! Beleza. Ó, o outro partindo dormindo também, meu Deus do céu. Ah, não ia raidar o gabarito, não, tropa? Nesse aqui agora eu vou raidar. Beleza. Plastinosa tá sem loot na mochila. Vai, capa, sport longer. Beleza, pediu. Fazer outro gabinel isso aqui, né? E agora, galera, início do servidor, todo loot é bem-vindo, tropa. Olha, 374 de pé, só que já dá pra prender a forma de uma munição, né? Já já vou comprar o rastreador, né, galera? Então, início do servidor, isso já tem a forma da munição, né, galera? Já é uma vantagem, né? Ó, ganhei engrenar, já dá pra fabricar planador, né? Apesar que eu já tô com o meu planador, né, tropa? Mas tem os Plastinosa que vai entrar aqui, né, galera? Os Plastinosa que vai entrar aí também pra jogar com o Alpha. Até porque eu vou quitar o servidor, né, galera? Eu não vou jogar nesse lugar aqui até o final. Beleza. Beleza. É, só o lootzinho ruim, velho. Acabei saindo prejuízo aqui, né? Nem tanto por causa das peças, né, galera? Iniciador é muito bom você ter peças, né? Del... Del... Dias... Dias... Acho que é Dias o nome do Plastinosa. É Dias, né, bem? Dias que você dormiu e é Dias que você vai ficar na praia. Então, ir pra logo isso aqui. O meu medo é de ter alguém aqui perto, né, galera? Ficar tudo com SMG já. Eu sem nada de arma ainda, só com pistola. Revolver, hein? Olha isso. Hoje eu fiz o teste, galera. O Revolver 38, ele é melhor que a pistola. Aparenta que a pistola é melhor que o Revolver, mas na verdade, a pistola é pior, galera. Porque a pistola, ela arranca muito pouco dano. Ela atira muito rápido. Porém, ela arranca muito pouco dano, galera. Então, é melhor você ter um Revolver 38 do que uma pistola. Na trocação de tiro. Vai pegar o luzzinho que eu tinha guardado, né, tropa? Fazer uma torre aqui rapidinho e levar o luxo embora pra base, né? Ó, o Pachalas aqui fora, tropa. Deixa eu upar aqui rapidinho. Que pode ser que ele tenha bomba a olho também, né, galera? Pronto. Acabou. Já não tem como mais raidar. Raidar aqui também já não vai mais. Aqui também já não vai mais. Pronto. Acabou. Quero ver raidar agora. Isso que eu fiz aqui, upar essa base pra ferro, era isso que o Platinowski deveria ter feito antes de ir dormir, né, tropa? Se ele tivesse feito isso antes de ir dormir, com certeza, eu não teria raidado, né? E amanhã, quando ele entrasse no servidor, ele poderia entrar aqui e pegar a base dele normalmente. Por quê? Estaria de ferro. Não, a preguiça do Platinowski venceu ele, né? Então, ele deixou a base de pedra. Deixou o ferro queimando, que eu usei pra poder upar ali agora. Coisa que ele deveria ter usado, né, tropa? Bom, galera, que eu nasci aqui perto onde eu gostava de fazer base, né, galera? Uma base em frente à militar, né? Aparentemente, isso aqui é uma base de clã, galera. Ó, tem forja aqui em cima, tem um baú ali. Será que é a base bunker? Não. Tem só um quadradinho bunker ali no meio, tropa. Bom, vou gastar... Deixa eu ver se tem porta aqui, né? É, galera, vou gastar seis bombas, duas portas de pedra e mais aí pra raidar o meio do gabinete. Ah, vamos! Cuidado que explode, bem. Aqui, outra porta, mais três bombas. Beleza? Explode, explode, explode. Explodiu, beleza? Tem uma cama ali fora, né, tropa? Ó, raidar logo o gabinete aqui, ó. Mais daí bomba óleo. Tirar a parada da mochila se não colocar mais de dez, né, tropa? Ah, mano. Cadê o gabinete? Gabinete? Isso aqui, ó, boa. Vai, gabinete. Explode, bomba. Explode. Bora, bora. Beleza? Explodiu, tropa? Ô, meu Deus do céu. Odeio essas skins de gabinete, tropa. Beleza? Explodiu? Pra mim não aparece as skins, galera, porque eu não baixei o pacote de skins, tá? Como eu falei pra vocês. O jogo fica muito mais leve, viu, tropa? Eu vi alguém perguntando também. Alfa, como é que eu faço pra deixar o jogo mais leve? É só você excluir o jogo e não baixar aqueles pacotes de skins, tá? Porém, quando você fizer isso, vai ficar com alguns tipos de... Ó, os patinotes chegou. O dono da base, tropa. Ó, os donos da base chegou. Meu Deus, eu deixei algum lugar aberto. Socorro. Meu Deus do céu. Socorro, tropa. Os caras devem ter bomba óleo e já também aprendido, tropa. Não tem mais nada aberto. Nada, beleza? Deixa eu colocar o gabinete aqui dentro. Beleza? Aproveitar e pegar o lootzinho que tem aqui, né, tropa? Acabou-se. Ó, mais um pouquinho de loot aqui. Nossa, só loot ruim, velho. Não tem nada de loot aqui. Vejo isso, vejo isso de novo. Ih, estão raidando, galera. Esse cara tem bomba. Meu Deus do céu, socorro. Socorro. Acelera, alfa. Se esconde, beleza. Acabou. Pronto. Quero entrar agora. Pronto, raid agora essas boças. Foram fazer cartão voltado, não tinha mais onde guardar o loot, né? Por quê? Porque não tem mais base, Platinho. Cadê sua base, Vestnovski? Ó, ele quebrou a parede de dois, o cara tem bomba. Eu me tranquei aqui dentro, coloquei o lootzinho todo aqui dentro. Vou começar a transportar o loot agora, né? Vou colocar... Colocar aqui uma porta, beleza. Não dá pra colocar a porta, galera. Os caras tá aqui fora. Bom, dá pra gente transportar a madeira que eu fabricando fogueirinha, né, tropa? As peças é só fabricar a mesa de bancada. Chega na base, eu disfarça a mesa de bancada e guardo o loot, né? Depois eu venho aqui só pra limpar a base mesmo, tropa. Então vou fazer isso aí. Vou levar o loot todo transportando. É que tá ele transportando, né, velho? E aí, galera, já levei o misturo embora pra baixo. Mas só assim, galera, acabou ficando o raiva do alto, do alto raidor. Mas enfim, né, tropa, não adianta. O que eu sempre falo, eu sempre afim que eu sou do outro no seu do outro e o que eu. Principalmente se você for do BR, é porque eu não gosto de raidar BR, tropa. Não é nem porque fica chorando, não é questão disso, tropa. Porque eu não gosto de raidar BR mesmo. Eu não tenho nada contra BR. O que eu não gosto é de... O que eu tenho contra é contra gringo, tropa. Eu odeio gringo, tropa. Eu odeio, eu odeio gringo. Então eu gosto de raidar gringo, tropa. Eu não gosto de raidar BR. E não é porque BR fica chorando. Porque você sempre chora, né, bem? Então eu já falo lá que eu tô no servidor. Por quê? Porque eu já aviso os paixões que estão no servidor pra upar a base. Porque daí, upando pra ferro, upando pra estil, eu já não vou raidar. Então eu vou raidar a base de madeira e pedra no começo do servidor. Aqui eu não sei se... Cadê eles? Tinha uma hora que eles estavam chorando aqui, galera. Mas não é questão que isso daí, galera. Eu consigo falar pra vocês. Não adianta, bem. Tá jogando em clan, tá jogando em squad, em duo. Deixou a base de pedra ou de madeira no início do servidor. Vai ser raidar pelo Alpha, bem. Porque o Alpha vai ficar dando liberação. Nasceu perto de alguma base. Tá de madeira ou tá de pedra. Vai ser raidar, tropa. Não adianta. Aí, galera. Eu tava aqui na... Tinha raidar na outra base. Infelizmente, não consegui gravar pra vocês. É... Mas raidar na base tinha só a ferro, tá, tropa. Eu já aproveitei e vim farmando o sulfur. Eu tô levando embora pra base, né, bem? Aí, ó. Muito sulfurzinho, né, galera. Bastante ferro. Já dá pra upar a base inteira. Já upei a base aqui. Eu só upar pra estil depois. É só esperar os pastinhos já vai entrar aqui no servidor também, galera. Dar permissão pra eles no gabinete. A base já tá full ferro, né, tropa. Já upando as portas todas pra estil, ó. E é isso aí, né, bem. Ninguém vai conseguir raidar, né, galera. Pelo menos não no início do servidor, né, tropa. Além dos pastinhos também que vai ficar com a base, vai ficar no servidor. Como eu vou sair, vou deixar a base pra eles, né, galera. Falei pra eles, upa tudo pra estil. Não deixa nada de ferro, né. Senão os cara vai raidar, meu, tropa. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã continua. Tamo junto a nós. Valeu, tchau, obrigado, fui!